E aí, minha maninha, minha maninha, sejam muito bem-vindos a mais um Top 5 Melhores Aplicativos da Semana. Olha só, sexta-feira chegou e ela já vem trazendo uma seleção muito bacana para vocês. Só lembrando que os links estarão na descrição desse vídeo para facilitar o download para vocês, beleza? Então já cola o dedo nesse like e vamos conhecer o nosso primeiro aplicativo. A gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. E uma das principais exigências das empresas são cursos de idioma. E é justamente isso que esse aplicativo te oferece, olha só. E está aqui o nosso primeiro aplicativo, galera, se chama Manrise. Vamos abrir ele aqui, eu já baixei, você vai baixar, certo? Na sua Play Store. Vai abrir dessa forma. Aqui, como vocês podem perceber, galera, ele já abre nessa página porque eu já me cadastrei, já fiz tudo direitinho, certo? Já estou estudando. Mas você pode escolher o idioma que você quiser, certo? Eu escolhi o inglês americano, mas clicando aqui em cima e vindo aqui em Estudar Outro Curso, olha só, ele te oferece vários idiomas aqui para você escolher e aprender o idioma que você quiser, certo? Como eu escolhi o inglês americano só para testar para vocês, vamos lá. Então eu vou clicar aqui em Continue Aprendendo. E olha só, viram? Ele me mostra um pequeno vídeo com a palavra, certo? A pessoa fala e aqui me mostra a palavra em escrito e a tradução. Hi, olá, certo? Simples, fácil. Ele começa lá de baixo mesmo, galera, até que você aprenda. E você vai repetindo essas palavras e vai vendo a tradução e vai aprendendo o seu inglês, certo? Vamos clicar aqui em Entendido. E olha só, galera. Beleza, né? Ela falou, você repete aqui, está escrito, né? Que é uma pergunta. E aí, beleza? E você vai repetindo, vai repetindo e vai vendo a tradução e vai aprendendo. Isso é muito bacana. E olha só, vamos passar para mais uma fase aqui. E muito rápido, galera, ele já verifica se você aprendeu, já começa a testar você. Olha só, aqui aparece algumas palavras do que foi dito lá na frente. Aí você verifica aqui o que foi dito, o que você aprendeu, certo? Eu acredito que seja aqui. O WhatsApp apareceu para mim. Já vai treinando, ó. Muito legal. Isso é muito legal, galera. Muito bacana mesmo. Olha só. O que mais apareceu aqui? Let's go. Let's go. E depois de estudado um tempo, galera. Você tira um tempo para estudar, é claro. Estudou. Aqui ele te mostra a sua meta. Olha só. Quantas palavras, novas palavras. Quantos minutos você passou estudando. Isso é muito legal. E olha só, galera, aquele te oferece alguns planos, ó. Mas, galera, eu acho que só o gratuito já te ajuda bastante com o seu inglês. Já dá para treinar, já dá para usar bastante, beleza? E esse próximo aplicativo é para te ajudar com o seu dinheiro. Isso mesmo. Olha só. A gente sabe que hoje em dia está cada vez mais raro ver as pessoas andarem com dinheiro em espécie, na verdade. A maioria já está digitalizando. E é justamente isso que esse aplicativo faz. Olha só. Eu estou falando da carteira Digital Beats. Olha só, galera. Essa carteira é muito completa. Te ajuda bastante. Além de te oferecer um cartão. Olha só. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Olha só. Abriu. Ela vai aparecer dessa forma. Aqui em cima vai aparecer o seu saldo, os seus cartões, o seu cartão físico, né? O número do seu cartão físico, certo? E o seu cartão virtual, galera. Aqui ela também te oferece um cartão virtual para você fazer compras online. Isso é muito legal. Olha só, gente. Vai já chegar aqui. Vamos voltar aqui. Desceu mais um pouquinho, galera. Vem as formas de adicionar dinheiro. Vamos clicar aqui. Olha só. Através de boleto, via transferência bancária ou via Pix. Certo? Beleza. Aqui você pode pagar ou transferir, né? Via Bits. Quem tiver uma outra carteira igual, você transfere também ou via Pix. Hoje em dia tudo é Pix, né? Então, beleza. E olha só, galera. Tem uma coisa muito bacana também nessa carteira digital que é o seu empréstimo. Ela te oferece empréstimo online. Olha só, galera. Simulador de empréstimo online. Aqui começa com 5 mil e vai até 50 mil. É claro que você vai dando próximo e ela vai passar por uma avaliação. É claro. Mas você também pode fazer isso. Ela também te dá essa opção. Isso é muito bacana. Volta aqui. Clicando aqui em Pix. Essa parte é mais para você gerenciar o seu Pix. Galera. Aqui embaixo vem transferir ou pagar, né? Cobrar e pagar com QR Code. Galera, essa carteira é muito completa. Olha só. Além de ela te oferecer todas essas opções, galera. Aqui embaixo tem indica e ganha. Se você indicar um amigo, você ganha 10 reais assim que ele fizer a primeira transação, certo? Você baixou esse aplicativo, você já ganha 10 reais. E a cada amigo indicado, você também ganha 10 reais a cada transação que ele fizer, certo? Então, isso também é muito legal, galera. Você vai ganhando dinheiro. Você pode fazer recarga de celular. Aqui tem uma loja online, que é o Shop Fácil. Você pode comprar online. E aqui ele ainda te mostra suas redes sociais. Se você clicar aqui em WhatsApp, já vai direto para o seu WhatsApp, certo? Facebook, já vai direto para o seu Facebook. Isso é muito bacana. Você pode compartilhar com seus amigos através dessas redes sociais também. Isso é muito legal, tá, galera? Agora, olha só. Clicou aqui em cartão? Ela te oferece um cartão como esse. Olha só. Já tem o meu aqui. Já chegou, certo? Tudo certinho. E esse cartão, galera, é aceito em vários estabelecimentos. É da Elo, como vocês podem ver. Você pode pedir um cartão personalizado, que isso é muito legal também. Galera, então, essa carteira digital vale muito a pena. Para você que não quer andar com seu dinheiro, você pode transferir tudo para cá. Deixar aí que é bem seguro. Daqui você pode fazer todas as suas transações, certo? Tanto pagar, quanto comprar, quanto sacar o que você quiser. Galera, essa carteira digital facilita muito. Ajuda muito a nossa vida, beleza? E antes de te mostrar o próximo aplicativo, eu não poderia deixar de te convidar a fazer parte da nossa família clicando nesse botãozinho vermelho escrito Inscreva-se aqui embaixo. Pois aqui nesse canal, toda semana, você tem três vídeos com dicas, tutoriais de aplicativos que possam te ajudar bastante no dia a dia. Beleza? Então já clica nesse botãozinho e vamos para o próximo app. E o terceiro app dessa lista, galera, é para você personalizar suas chamadas recebidas. Isso mesmo. Ele permite que você personalize suas chamadas através de wallpapers e até vídeos. Olha só. E está aqui o nosso próximo app. O app, galera, se chama iCloud Screen, certo? Vamos clicar nele aqui, vamos abrir. E olha só o que bacana, galera. Essa interface é toda do iPhone, certo? Aqui, nos seus contatos aparecem, aparecem suas chamadas mais recentes. Mas o que eu quero te mostrar está aqui em configurações. Aqui em configurações, galera, você desce um pouco e vem até a segunda opção. Olha só. Wallpaper. Clicou aqui, já vai aparecer vários wallpapers aqui, alguns pagos, é claro, alguns pro, mas tem muitos grátis que você pode estar escolhendo e utilizando. Como funciona, olha só. Vou te mostrar. Aqui em cima aparece vídeo. Vou clicar aqui em vídeo e vou mostrar para vocês. Olha só, galera. Aqui são vários vídeos. O que acontece? Quando alguém liga para mim, aparece aquele vídeo como wallpaper. Olha só. Vamos clicar nesse aqui, ó. E olha só como funciona, galera. Bacana. Quando alguém te ligar, vai aparecer dessa forma. Vai chamar exatamente assim. Isso é muito legal, galera. Funciona perfeitamente. Muito bacana esse aplicativo. Já testei. E como vocês podem perceber, exatamente como o iPhone. Olha só. E tem vários vídeos, galera, que vocês podem estar escolhendo aqui, ó. E usando como wallpaper. Esse aplicativo é bem bacana, bem agradável e personaliza suas chamadas recebidas. Beleza, galera? Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você já tomou a sua vacina contra a Covid. Eu já tomei a minha. E para você que já tomou, é muito importante que você ande com o seu cartão de vacina. Pois para tudo que você for fazer, vão exigir esse cartão. E para você não ter que estar todo o tempo andando com esse cartão, agora você pode digitalizar através desse aplicativo. Olha só. Olha só, galera. O aplicativo que eu estou falando é o ConnectSus. Você precisa ter. É essencial esse aplicativo. Principalmente hoje em dia, que quase tudo é digital, né? E a sua carteira de vacina pode ser digital através dela. Você não precisa andar com essa carteira que eu mostrei para vocês. Basta ter esse aplicativo que já vai aparecer lá. Olha só. Vou mostrar para vocês. Cliquei para abrir. É claro, aqui ele vai te pedir todo um cadastro, já, galera? Seu nome, seu CPF, seu endereço, seu número, tudo. Você se cadastra nesse aplicativo. E automaticamente, ao colocar o CPF, já vai aparecer todas as suas informações aqui de vacina. Olha só. Clicando aqui em vacina, por exemplo. Olha só. Aqui embaixo me mostra a minha carteira de vacina digital. Cliquei para abri-la. E olha só, galera. Aparece todas as minhas informações aqui direitinho da minha vacina, beleza? Isso é muito bacana. Eu posso imprimir como PDF. Aqui aparecem os exames. Esse aplicativo é muito importante para a gente, galera. É muito importante mesmo. E como vocês podem perceber aqui, me mostra que eu tomei somente a primeira dose. Tem a segunda dose, é claro. Me mostra o local, a data, tudo direitinho. Beleza, galera? Então, não deixe de baixar o ConnectSUSE. É muito importante para você, beleza? Para a gente, na verdade. Beleza? E chegamos ao quinto e último app dessa lista. Olha só, galera. Esse aplicativo transforma suas fotos em pequenos vídeos, deixando elas incríveis com vários efeitos. Vem comigo. Está aqui o nosso último aplicativo, galera. XEFX Pro. Vamos lá. Vamos abrir. Abrindo ele, galera, já aparece dessa forma com vários exemplos para vocês. Olha só que bacana. Eu vou escolher um aqui, galera, só para dar exemplo. Eu vou clicar aqui em Mais. Vou escolher uma foto da minha galeria, que eu tirei já justamente para isso. E aqui embaixo, como vocês podem perceber, ele já transforma em vídeo. E aqui são vários efeitos. Você pode colocar Stick, você vem escolhendo aqui. Aqui em Sky, eu vou já clicar para mostrar para vocês. Aqui são efeitos. E aqui, efeitos de água também, caso a sua foto tenha água. Galera, esse aplicativo é sensacional. Olha só, galera. Vou dar exemplo para vocês aqui. Vou clicar aqui em Stickers aqui. Vou clicar em Mais. Vou escolher essa mãozinha aqui. Vou girar. Vou colocar ela na direção da mão aqui. Certo? Vou dar OK. E vou colocar a outra mão. Aqui, galera, vai da sua imaginação. Vou colocar aqui. Só para dar exemplo. Depois vocês vão e coloco do jeito de vocês. Beleza? Olha só, galera. Deu Play. Olha como aparece. Isso é muito legal, galera. E aqui são vários exemplos, galera. Tem muitas ideias aqui. Tem muita coisa bacana aqui que você pode estar escolhendo e usando, entendeu? Olha só, esse aqui, por exemplo. Você pode aumentar, pode deixar, pode colocar, pode inventar. E ele vai transformar isso em um pequeno vídeo, galera. Sua foto. E suas fotos ficarão sensacionais. Eu tenho certeza. Vai da sua criatividade. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa bem legal. Olha só. Olha só, galera. Eu escolhi essa foto aqui para mostrar o que ele pode fazer com o céu. Ele transforma. Olha só, galera. Olha que coisa linda, galera. Muito bacana. E aí você pode ir ajeitando, claro, aqui. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir ajustando o céu. E se vocês perceberem, ele está em movimento. Torna um pequeno vídeo. Isso é muito legal. Vamos clicar no próximo aqui. Olha só. Gente, esse aplicativo é muito sensacional. Baixem que você... Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beleza? E se você gostou dessa lista, já cola o dedo nesse like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você já usava algum desses aplicativos. Ou se já conhecia algum desses aplicativos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí